E olha só, neste momento os moradores do distrito dos Barnabé, no ato do seu protesto, juntamente com o pessoal do bairro da Palmeira, as autoridades, prefeito e vereador Abel aqui, vai fazer a lavagem da água podre do distrito dos Barnabé de Palmeira. Vai sujar a calçada da Sabesto com a água dela. Vamos botar o fruto aqui. Não pise não, rapaz.